Fala galera, beleza? L Fernando pra mais o gameplay Trazendo pra vocês VF 2042 Vamo lá, vamo aqui, vamo Cadê que por si? Já tô morrendo Pra variar, o bagulho é louco O processo é lento Cadê? Puta que pariu Nossa, ele tem um hit no cara, mano Toma um granuto Que pega fogo, olha Sai fora Correr daqui E é isso, seja bem-vindo ao canal Estamos tentando evoluir Roubou meu kill, hein Ah, viado Cadê? Puta, acabou a munição Ó, vieram nas costas Cadê os caras pra salvar nós aqui? E é isso, vamo que vamo Fazendo essa gameplay aqui O Playstation 5 Crossplay Ativadaço Jogando com a galera do PC A galera monstra aqui, ó Lotado servidor Tá vendo? E é nóis Vamo tentar fazer essa gameplay Porque o pai tá tentando voltar a jogar E eu tô apanhando muito, mano Nos vídeos Então Essa aqui vai ser Minhas evoluções pra vocês Eu não sei pra onde eu vou Ixi E é isso O Boris Com o Borão aqui Deixa aqui, ó Torretinha Vai começar as classes Aí eu já quero me preparar Para um novo BF 2042 aqui Vai voltar ao normal o jogo, né Os caras tentaram inventar tanto Cadê? Ah É pra cá, né Ó lá A torreta tá matando alguém Vamo que vamo Olha Nem vi, mano Na hora que eu fui dar um Um hitmark no cara Tentar, né O cara matou Nós Que arma que ele tá ali? Ai, caralho Pronto Boa, pai Ai, que delícia Caralho Sai Toma Sai, sai, sai Vai Vai, segura Segura Boa kill Boa kill Boa kill O pai trouxe Deixa eu ver que o pai Às vezes acerta Aproveitando Quer ver mais conteúdo Como esse no canal Inscreva-se Tamo junto Deixa seu like E é nóis Comenta aí O que vocês querem ver Eu tô ansioso Pra jogar o modo veterano Aí Que vai ser, né Que é o Modo veterano não As classes, né Vai voltar, né Que é a galera Que é veterano aí De BF Que é miliano Eu falo o modo veterano Porque É louco Vamos que vamos Vamos descer Vai voltar Tá bonito o jogo Só que eu acho Que tá muito colorido Poderia ser um pouco mais Um estilo do BF1, né Mais real Assim Sei lá Acho muito coloridão Esse jogo Ficou Tem um cara ali, ó Caralho Não sei se eu mexo no fove Do jogo Dá pra entrar por aqui Ó Torreta matando Acabou E é isso Espero que você tenha curtido Esse vídeo curto aqui Tô tentando evoluir, ó Ficamos Poxa Até que Uma killzinha a mais, né Tamo junto Agradeço a todos que assistiram Tá corrido pra mim Gravar gameplay Mais longo Esses dias Mas é nóis Vídeos todos os dias Às 18 horas do canal Tamo junto Seja bem-vindo Abraço Valeu Falou Fui Abraço 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 Abraço